Ele foi reeleito com 59.297 dos votos válidos e vai continuar por mais quatro anos representando Minas Gerais na Câmara dos Deputados. Bolsonarista Cabo Júnior Amaral tem desafios pela frente, já que nesta gestão fará oposição ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva do PT, cenário este completamente diferente da primeira vez em que foi eleito ao Congresso Nacional. O deputado Cabo Júnior Amaral é o entrevistado de hoje do EM Entrevista. Olá deputado, como vai? Tudo bem Luana, satisfação estar com vocês aí, obrigado pelo espaço e estamos à disposição. Agradecer pela entrevista. Bom, vamos lá. O senhor foi parte importante da campanha do presidente Jair Bolsonaro em Minas Gerais e até um dia antes das eleições do segundo turno o senhor esteve com ele na motossiata aqui em Belo Horizonte. No entanto, apesar de apertado, apesar de uma votação apertada, o Lula ainda levou aqui em Minas Gerais como levou no Brasil. Como deputado federal eleito por Minas, o que o senhor avalia que aconteceu nessa votação? Luana, a gente sim insiste que nós temos um sistema eleitoral que não é transparente como deveria. Mas nós temos que fazer meia culpa também daquilo que faltou para levar a eleição, ainda que nesse cenário, né? no mínimo inseguro. E eu reconheço que faltou da base governista, mas em especial do próprio governo, uma plataforma melhor de divulgação dos seus feitos, sabe? A comunicação não foi a melhor possível. Por outro lado, eu percebo que os pontos principais que interferiram para esse resultado foram externos à própria campanha e ao próprio governo. Nós tivemos uma justiça eleitoral trabalhando de maneira parcial, muito clara. E também uma imprensa que trabalhou nos quatro anos, aí eu estou dizendo, claro, tem algumas exceções, mas na regra os grandes órgãos de imprensa trataram o governo Bolsonaro como adversário político. Isso se revela em todos os anos do governo Bolsonaro, né? Em inúmeras matérias sempre levando para o lado do caos e sempre se recusando a destacar a pessoa do presidente Bolsonaro quando raramente fazia as divulgações dos feitos do governo, os bons números do governo em comparação aos governos anteriores. Mas sem dúvida a questão da parcialidade da justiça eleitoral e a interferência do STF, né? Que é um dos três poderes no poder executivo, né? Isso aí, sem dúvida, foi fundamental para esse resultado. O senhor não acredita na transparência do nosso sistema eleitoral? Luana, eu fui punido com o cerceamento da minha liberdade de expressão, não só lá no inquérito dos atos antidemocráticos, como também no inquérito das fake news. Todo mundo sabe qual é o meu posicionamento acerca desse assunto. Porém, agora recentemente, em mais uma decisão arbitrária do Supremo Tribunal Federal, eu fui penalizado com a exclusão das minhas redes e no retorno das minhas redes, com o recurso que a Câmara dos Deputados fez, o STF me impôs uma multa diária de 10 mil reais, se falar do tema. Eu não sou um político convencional, eu não tenho caixinha de corrupção para poder ficar pagando multa para demonstrar diariamente as minhas convicções, ou pelo menos demonstrar a minha suspeita de determinados aspectos do que se diz da democracia. Então, eu não posso falar desse assunto de maneira aberta, como deveria um deputado federal, que tem na Constituição o direito de se manifestar em quaisquer palavras, opiniões e votos, assim diz o artigo 53 da Constituição. Mas como está tudo virado e nós temos um poder tomando conta dos outros dois, infelizmente é um assunto que eu não posso tratar, até por orientação dos meus advogados. Entendi. Então, o senhor, por exemplo, não poderia me responder se o senhor acredita que deputados que são da base do presidente Jair Bolsonaro se sentem ou têm certeza que hoje são perseguidos pelo sistema eleitoral. Todo mundo sabe qual é a minha opinião. Eu não tenho que voltar nesse assunto exatamente pelos motivos que eu te apresentei. Perfeito. Bom, sobre as manifestações que estão ocorrendo na frente dos quartéis, a favor do presidente Jair Bolsonaro e contra a eleição do Lula, eu queria saber qual que é a sua avaliação. O senhor considera antidemocrático pedir por intervenções militares? Vai muito além do pedido da intervenção militar. As pessoas que estão nas portas dos quartéis, elas estão indignadas com essa tomada de poder pelo judiciário. Então, não é apenas um pedido para que as Forças Armadas assumam o controle da situação. Vai toda uma indignação, esse cerceamento de liberdade, as prisões arbitrárias. Então, são diversas pautas que canalizam, sim, na indignação com esse desequilíbrio na relação entre os poderes. Essas pessoas, só para completar minha resposta, essas pessoas têm meu total respeito e elas exercem do seu direito constitucional a livre manifestação do pensamento e a livre manifestação também em relação às reuniões que promovem, seja na frente dos quartéis ou em qualquer outro lugar público, conforme garante a nossa Constituição. Então, o senhor não vê nada de antidemocrático nessas manifestações? Não, de maneira nenhuma. Nessas manifestações de pessoas presentes nas portas dos quartéis. Evidentemente, houve algumas exceções, como fechamento de vias, como... no caso que eu me recordo aqui mais recentemente, foi em relação ao resultado da eleição, foi fechamento de vias. Eu tenho convicção que essa quebradeira que houve em Brasília na semana passada não foi promovida por apoiadores do presidente Bolsonaro, mas sim de pessoas infiltradas. Esse não é o perfil de manifestante que a história nos mostrou. A história recente da direita no Brasil, que ressurgiu, nos mostrou. Essa é uma ação típica dos movimentos radicais de esquerda. Na direita, não há esse tipo de manifestação que promove a desordem e a baderna e a depredação. Perfeito. Como o senhor avalia o posicionamento, o comportamento do presidente Jair Bolsonaro hoje, após as eleições? É muito difícil fazer avaliação, porque ele tem todas as informações. Ele foi quem viveu pessoalmente tudo isso. Eu compreendo que as pessoas, de um modo geral, ficam mais aflitas com o silêncio do presidente Bolsonaro. Mas eu não tenho elementos para fazer avaliação, julgar sobre se está certo ou não esse silêncio, porque, como eu disse, é ele que viveu tudo isso. Eu tenho uma confiança muito grande no presidente Bolsonaro e acredito, mesmo sem saber os fundamentos, mesmo sem entender as motivações, acredito que ele tem propriedade para fazer a coisa certa nesse momento. E se ele acha que o melhor é ficar em silêncio, ele tem meu apoio. Pegando aí essa questão do posicionamento dele, mais silenciosa, após eleições, com o que é pedido nas manifestações frente aos quartéis, o senhor considera que ele vai conseguir atender esse pedido dos manifestantes frente aos quartéis, que é tentar se manter dentro da presidência da República ou tentar comprovar alguma fraude eventual no sistema eleitoral para que possam ter novas eleições? Não, essa pergunta, para mim, ela é praticamente a mesma pergunta do início, feita de uma maneira um pouquinho diferente, que é falar sobre o processo de transparência das eleições. Então, por causa desse motivo aí, eu me recuso a responder. Perfeito. Bom, eu queria falar com você sobre a PEC da transição também, que em breve será votada na Câmara dos Deputados. A gente sabe que o senhor é contra, né, e vai votar contra essa PEC. E agora há pouco, o senhor afirmou no seu Twitter, né, eu vou abrir aspas aqui para o que o senhor falou, na íntegra. Arthur Lira tem agora, provavelmente, a última chance de restabelecer a dignidade do Congresso Nacional. Fecha aspas. Essa fala sua foi em relação a essa votação que vai acontecer na Câmara dos Deputados? E como que o Arthur Lira, ele pode restabelecer a dignidade do Congresso, conforme o senhor afirmou nas redes sociais? Na verdade, essa fala, ela, claro que ela tem a motivação recente por conta da decisão do Gilmar Mendes e a votação também do Lewandowski. Porém, quando eu falo da dignidade do Congresso Nacional, nas entrelinhas eu estou dizendo que não há essa dignidade hoje, não se resume a isso. Evidentemente, isso é mais um dos elementos da tomada do poder que o Judiciário vem promovendo. Eu estou me referindo a todas as demais afrontas, inconstitucionalidades, ações não previstas na nossa legislação, como, por exemplo, a própria instalação de inquérito de ofício, a não participação do Ministério Público nessas apurações, as multas exacerbadas, a vítima se colocar como instaurador de inquérito e, ao mesmo tempo, julgador. Pelo que eu soube de um jurista, nunca na história do STF houve um relator nomeado e não sorteado, só agora, por ocasião desses inquéritos. E, nisso tudo, o Congresso Nacional assistindo calado, principalmente o senhor Rodrigo Pacheco, que é o responsável por avaliar e analisar pedidos de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas, no meu ponto de vista, a Câmara dos Deputados também tem se curvado, já se curvou lá na votação da prisão do Daniel Silveira, quando atendeu o pedido, atendeu o pedido dos ministros do Supremo Tribunal Federal para manter o Daniel Silveira preso, depois atendeu o pedido de ministros do Supremo Tribunal Federal para rejeitar a PEC do voto impresso, para poder mudar integrantes da Comissão Especial que tratou do voto impresso. Então, essa tomada de poder já vem há muito tempo e, agora, com essa decisão de usurpação da função do Congresso Nacional, que deveria votar a PEC para estabelecer os valores que seriam apresentados como acima do teto, para pagamento de benefícios, para pagamento da Bolsa Família, para outros despesas do governo, e vindo de uma mente, decidindo que esses benefícios não precisam constar dentro do orçamento, numa decisão inédita também, ele está assumindo a função do Congresso Nacional. E, agora, hoje, o Lewandowski, contrariando as expectativas do Congresso Nacional, votou contra a constitucionalidade do RP9, a emenda de relator ou orçamento secreto, a depender de quem pronuncia esse dispositivo. E isso atinge deputados que, até então, estavam achando que não iriam chegar neles essa usurpação de função. Então, o meu tweet, resumindo, depois de fazer essa explanação toda, se refere a isso, porque, agora, ficou mais claro para aqueles que, até então, não estavam se sentindo atingidos e não tinham se tocado do que está acontecendo em relação a essa usurpação de função e essa indiferença com a Constituição. Então, quem sabe, agora atingindo esses outros deputados, a gente consiga dar um basta nisso. E, ainda, no complemento, né, porque você perguntou como ele poderia fazer. Acredito que há, sim, diversos PECs que a gente pode restabelecer esse equilíbrio. A gente pode instaurar a CPI do... Eu não lembro agora o nome que ficou da CPI, que foi apresentado pelo Marcelo Manhattan, mas que visa analisar essas condutas ilegais, inconstitucionais e imorais de ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele pode instaurar essa CPI, dentre outras medidas que o Congresso Nacional, se quiser ainda, como eu te disse, né, restabelecer a dignidade, tem que fazer agora, porque daqui a pouco pode ser muito tarde. O senhor acredita, então, que a atuação do Congresso Nacional, fechando aí nos seus presidentes, né, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, eles estão sendo omissos ou eles estão sendo favoráveis ao que o senhor não concorda? Rodrigo Pacheco está sendo cúmplice, cúmplice dessas arbitrariedades, ele tem interesses diversos nisso. E o Arthur Lira, do meu ponto de vista, não está sendo cúmplice, como eu te disse, porque ele não tem todas as ferramentas que o Rodrigo Pacheco tem, mas ele está sendo leniente, vamos dizer assim, com toda essa escalada de arbitrariedade. Você acredita que essa leniência aí do Arthur Lira tem a ver com as eleições da Câmara? Não, não, tem a ver com... Tem a ver com a ilusão do que é a harmonia entre os poderes. Acredito que ele não quer, pelo menos não queria até o momento, né, talvez mude de opção agora, mas ele não queria até o momento nenhum desgaste, nenhum confronto, mesmo assistindo a essas arbitrariedades. O Arthur Lira não tem o poder de resolver de cima para baixo, mas ele tem o poder de criar um ambiente para que essa solução se resolva. Ok. Falando sobre um ponto que o senhor tocou, que foi o voto de Minerva hoje, do Ricardo Lewandowski, do ministro Ricardo Lewandowski no STF, em relação à constitucionalidade ou não, né, do orçamento secreto, ficou decidido que é inconstitucional. Eu queria saber qual que é a avaliação do senhor em relação a essa votação, e queria perguntar também se o senhor realmente considera que o orçamento secreto, ou as emendas de relator, elas são transparentes. Eu tenho uma opinião sobre o RPA9, que é a seguinte, o presidente Bolsonaro já teve muita dificuldade de conduzir o seu governo, não pela falta de parceria, né, com parte da Câmara dos Deputados, mas pela dificuldade de investimento, porque o recurso que fica disponível para o executivo executar, para ele aplicar, melhor dizendo, fica muito limitado. E agora, está prestes a uma quadrilha, assumiu o poder, que já provou, como conduz a coisa pública, né, nos inúmeros escândalos de corrupção existentes no passado. Eu vou me posicionar contrário a isso? Muito pelo contrário, por mais que eu entenda que o RPA9 não é o melhor dos cenários para a gestão do recurso público. Mas, sem dúvida, com o TT no comando do executivo, é muito melhor que ele exista, porque eu confio muito mais no Congresso Nacional do que na facção vermelha que está prestes a assumir o país. Deputado, o senhor faz parte do Direita Minas, né, que é um movimento de direita centrado aqui no nosso Estado. Eu queria saber como que esse movimento, né, o Direita Minas, vai continuar atuando dentro do nosso Estado nessa era agora de PT no poder. É, eu sou o fundador do Direita Minas, criei o movimento no dia 1º de outubro de 2015, e criei ele, foi muito frutífero, principalmente pelo fato de praticamente inexistir organizações políticas que não fossem de esquerda. Até então, a gente via praticamente uma hegemonia desses grupos políticos, ideológicos, seja em sindicatos, seja movimento de sem terras, em diversos coletivos, enfim, não havia praticamente organização política à direita em Minas Gerais, e eu criei em 2015, foi num cenário em que a direita estava se redescobrindo, como eu disse, e por isso o movimento cresceu bastante. naquele primeiro momento, nos elegemos em 2018, eu e o deputado estadual Bruno Engler, mesmo sem tradição política nenhuma, mesmo sem experiência nenhuma para poder montar grupo político, montar, estruturar base eleitoral, a gente não sequer faz ideia do que era isso, e agora em 2022, em 2020 nós elegemos os 11 vereadores, tínhamos potencial para fazer muito mais, mas também pela inexperiência a gente se limitou a esse número, e agora em 2022, apesar do resultado ruim no maior cargo do país, a gente fez nossa parte aqui trabalhando bastante para a eleição do presidente Bolsonaro, em relação aos deputados, não só eu e o Bruno, como já tínhamos sido eleitos em 2018, veio o Nícolos, que foi um fenômeno, que não tem hoje como plataforma principal o Direito a Minas, ele tem a estrela própria, ele marcou posição, mas tem origem no movimento, e também o deputado estadual Cristiano Caporezzo, que é vereador, é vereador ainda, não encerrou, não saiu ainda para assumir para a estadual, vereador de Uberlândia, e que vai assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa também, então o Direito a Minas hoje tem eleitos quatro parlamentares, sem tradição política, sem origem, chegando apenas nessa plataforma de defender os valores conservadores, e esclarecer à população aquilo que a esquerda apresenta como mentira, como farsa, e como degradação da nossa tradição, da nossa história. A gente tem observado nessas entrevistas que a gente tem feito com os deputados federais eleitos e reeleitos aqui no ERN, na entrevista, dentro do partido qual o senhor faz parte, o PL, algumas aulas diferentes dentro de um mesmo partido, ou seja, a gente vê que tem um PL aqui de Minas Gerais, que vai para Brasília, numa postura mais contida, mais neutra, um PL mais, com um poder de diálogo, um desejo de diálogo maior, e tem um PL mais radical. Eu queria saber qual que, na verdade, esse PL radical vai fazer uma oposição muito mais forte, muito mais centrada ao PT. Eu queria saber qual que é a posição do senhor dentro desses diferentes PLs que vão sair de Minas para ir para Brasília agora em 2023? Parlamentar, ou melhor, político do PL que quiser, nesses próximos anos, fazer oposição meia boca, ele vai ser escurraçado pelo eleitorado do presidente Bolsonaro. O PL não será o lugar para fraco, para frouxo e para pessoas que querem capitalizar dos dois lados. Esse aparente equilíbrio no PL não vai ter espaço, e eu não estou falando por conta da própria organização do PL, não é por causa da própria direção do PL. É porque o PL já está reconhecido pelo eleitorado do presidente Bolsonaro, e é, segundo as urnas, a metade da população praticamente, como partido autenticamente de direito. Autenticamente, não sei nem se esse termo existe, como partido verdadeiramente de direito. Então, as pessoas vão cobrar desses políticos que estão achando que vão passar batido. O eleitorado do presidente Bolsonaro vai cobrar posição, firmeza, luta, sem concessões para o outro lado. Então, acredito que essas pessoas, com o passar do tempo, vão entender que o PL não vai ser o lugar delas. falando, inclusive, desse eleitorado, queria voltar um pouco aqui os ânimos para Minas Gerais, se a gente falar uma coisa mais regional, a gente discutir assuntos mais regionais a partir de agora. O setor da mineração no Estado, ele está em voga e sempre estará, né? Mas eu queria saber do senhor a questão do tombamento também da Serra do Curral, que é alvo, né, de alguns projetos aí atualmente. qual que é a sua avaliação como que o senhor vai defender esse tema da mineração que é tão importante para Minas Gerais dentro do Congresso Nacional? Luana, o que eu percebo muito na política é que, mesmo sem ser da área, mesmo sem ser técnico, mesmo sem conhecimento de causa, todo mundo quer emitir uma opinião e lutar até a morte por ela. A mineração não é o meu campo de origem. Eu, em relação ao governo do Estado, confio nos técnicos que o governador Zema colocou à frente da pasta, sabe? Então, eu prefiro conduzir isso de uma maneira responsável, né, sem afirmar, sem lutar para que a legislação seja extremamente leniente, mas, ao mesmo tempo, eu sei que existe um lobby muito grande de pessoas que querem travar o Estado e impedir, né, o progresso através da mineração. Então, eu prefiro ter uma postura mais responsável e confiar no governo do Estado em relação aos técnicos que ele coloca para tratar do assunto. Perfeito. Queria continuar no assunto de economia, principalmente da economia aqui do Estado. O STF permitiu, né, pela segunda vez, aí, a aderência ao regime de recuperação fiscal aqui em Minas Gerais, o qual, inclusive, a mesa diretora atual da Assembleia Legislativa do Estado é contra. eu gostaria de saber como que o senhor também analisa essa situação, porque ela vai, com certeza, atingir diretamente o seu trabalho aqui para Minas Gerais, né? Sim, eu acho, eu acho prudente todo governo que inicia o mandato, quer conduzir de maneira responsável, cortando gastos, saneando as contas públicas, o Estado de Minas Gerais foi assumido pelo governo Zema como um desastre. O que eu acho errado é você, na intenção de sanear contas públicas, colocar quem menos pode para assumir esse desgaste, assumir esse prejuízo, que é, no caso, o servidor em Minas Gerais, que sofreu muito com ausência, não só com ausência de reajustes no governo Pimentel, mas também com salários atrasados, com todo um desleixo por parte do ex-governador, em relação a esses profissionais. Então, para resumir, eu não sou contra a recuperação fiscal, desde que ela não coloque o servidor para pagar essa conta. Há muitas outras formas de você conter gastos sem colocar o fator humano para poder assumir esse prejuízo. Nesses próximos quatro anos em que o senhor atuará por Minas Gerais no Congresso Nacional, quais que serão então as suas pautas primordiais? É evidente que tudo ainda é muito nebuloso, sabe, para conseguir prever aquilo que estará em maior risco dentre as coisas que eu defendo. Evidentemente, pela minha origem, a segurança pública continuará sendo a minha pauta principal, mas isso não me suga as energias a ponto de eu estar indiferente às demais pautas. Há muitas outras coisas que a gente vai precisar direcionar esforço, direcionar energia, mas é só mesmo com o governo em andamento que a gente vai conseguir ter uma melhor dimensão do cenário e saber como lutar. O que eu acho que está muito em risco são as pautas relacionadas à nossa liberdade, das mais diversas. Então, eu prevejo que além da segurança pública, essa pauta em defesa das nossas liberdades individuais, principalmente, liberdade de expressão, liberdade para exercer a legítima defesa, que é, no caso, a pauta das armas de fogo, eu acho que, eu acredito que isso vai ser algo que vai nos demandar bastante atenção. Deputado, para finalizar, eu queria verificar com você uma análise dos seus últimos quatro anos dentro do Congresso Nacional, quais foram os avanços ou melhorias que o senhor acha que o senhor fez, e também o que poderia ter sido melhor e qual que é a sua avaliação daqui para frente? Como que os seus eleitores, o que os seus eleitores podem esperar da sua atuação dentro do Congresso nesses próximos quatro anos? Sim. Luana, por mais que a gente esteja vivendo, nos últimos seis, oito anos, talvez, a maior renovação do período de 88 para cá nos espaços políticos, nós estamos vendo diversas famílias que antes se revezavam no poder, grupos políticos como o próprio PSDB, virarem, se esfarelarem como... Só um minuto! Tem problema cortar aí? Espera aí! Espera aí! Estão batendo aqui. A gente está vendo esses grupos se desfazerem de maneira muito fácil. Vou te pedir só para o senhor começar de novo. Começar com ele. Tá bom. Tá bom. De onde o senhor tinha iniciado? Tá bom. Luana, por mais que a gente esteja vivendo uma das... Talvez a maior renovação do período de 88 para cá, nos últimos quatro, seis anos, os espaços políticos têm sido ocupados por pessoas que até então em nada tinham de aproximação com essa área, como o próprio PSDB que se desfez praticamente por completo em inúmeros espaços que ele ocupava e as pessoas. O eleitor tem ficado muito mais consciente, tem tido o desejo de dar espaços e oportunidades para novos representantes, pessoas que estão mais em consonância com aquilo que eles acreditam. Eu ainda vejo, apesar desse cenário de renovação, uma resistência muito grande de quem manda ainda na classe política, os caciques partidários, as pessoas que resistem em entender que a sociedade exige mudança. Então, por isso, ainda é muito difícil dentro do Congresso Nacional um grupo pequeno de renovação de 60, 80 parlamentares conseguir promover uma mudança de imediato no país. Ainda assim, individualmente falando, eu consegui colaborar na obstrução de diversos projetos que seriam muito ruins para o país, conseguir colaborar na aprovação de diversos projetos que são benéficos para a população. Eu destaco aqui o marco do saneamento básico, destaco aqui a própria reforma da Previdência, pautas que a gente conseguiu atuar na linha de frente no direcionamento de um Estado mais liberal, que tira o peso das costas de quem emprega, que tira o peso nas costas do indivíduo, que diminui impostos, que reduz a burocracia, como reduziu muito o governo Bolsonaro, nas coisas mais simples, como a própria criação do PIX. Enfim, por mais que esse cenário ainda seja muito difícil para o bom andamento do mandato de alguém que é novo na política, a gente tem a compreensão de que ocupa a cadeira hoje, que antes eram de pessoas mal intencionadas e que não pensavam na população. A mudança está gradual, mas eu sinto que ela está em constância. Ok, deputado, eu quero agradecer a presença do senhor, a disponibilidade do senhor em estar aqui conosco hoje, não é minha entrevista, a gente vai encerrando por aqui, eu gostaria de agradecer mais uma vez, agradecer pela audiência e continuamos com as entrevistas dos deputados federais eleitos por Minas Gerais aqui no portal UAI. Não deixe de conferir os que nós já fizemos. Um abraço a todos e muito obrigada, deputado. Valeu, Luana, obrigado, bom trabalho. Obrigado, Luana.